Bom, e agora a gente fala de chuva porque em todo o estado há mais de 7 mil desalojados e 700 desabrigados por conta desses temporais aí que tem atingido várias regiões. Problemas antigos que poderiam ser evitados. A força da queda da água barrenta às margens da RJ-148 no município de Sumidouro, na região serrana do Rio, impressiona. A cascata se formou depois da forte chuva que atingiu a região nos últimos dias. Regiões serrana, norte e noroeste do estado foram bastante afetadas. Há registros de quedas de barreiras, deslizamentos de terra, inundações, alagamentos e quedas de árvores. Episódios que acabam se repetindo em todo o verão. Estação que traz fortes chuvas, causando tragédias que deixam marcas para quem é afetado. Há três anos, moradores de natividade sofrem com as cheias do Rio Carambola. A água invade casas, tudo é perdido. Muitas casas foram atingidas, muitas ruas alagadas, mas eu acho que essa história vai se repetir ainda por muito tempo e a população fica mais em alerta, porque quem mora na beira Rio sabe quanto que é complicado esse tipo de cheia, quanto que você perde móveis, perde estrutura da casa. Até o momento, o estado do Rio contabiliza quase 8 mil desalojados e 700 desabrigados. Problemas que, segundo especialistas, poderiam ser evitados com ações planejadas. A gente tem duas formas de se preparar. A gente tem a possibilidade de adotar medidas chamadas de medidas estruturais e também medidas não estruturais. As medidas estruturais são essas intervenções físicas, são as grandes obras de engenharia, que elas têm como objetivo tentar ordenar, de alguma forma, o comportamento da cheia dentro do Rio. O que a gente diz é reduzir o perigo. E do outro lado, a gente tem as ações não estruturais. Essas ações, elas são medidas que tentam harmonizar o cotidiano da vida urbana com o ciclo natural das cheias. A Defesa Civil, Estadual e o Corpo de Bombeiros seguem mobilizados e atuando para prevenir e minimizar os danos nas áreas atingidas.